É isso aí galera, eu sou o Tom Sabadão, dia gelado, fio aqui, vamos jogar a Erika do avião E aí Erika? Oi! Tudo bem? Tá amarradona aí? Tô! Tem certeza? Espero que sim! Olha a hora hein! E aí Erika, quem veio junto com você? Meu marido! Cadê o maridão? Tá aqui já, tô treinando, amor! Isso aí! Bom, ele tá recebendo as instruções ali, vamos fazer o mesmo treinamento no carrinho, dando apta, vamos subir e despertar 200km por hora, legal? Beleza! Taca aqui, vamos lá, tamo junto a partir de agora, é nóis! Vamos lá! Putinha! E aí E aí E aí E aí E aí Vamos jogar? Vamos jogar? Olha o nosso computador ali ó E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL